Olá, minha galera! Vamos nessa! Quebre, 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 quebre! Sobe, 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 sobe! Quebre, 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 quebre! Sobe, 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 sobe! Quebre, 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 quebre! Sobe, 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 sobe! E vai! E de ré vai pra trás! E vem! Pra frente da cola! Vai! E de ré vai pra trás! E vem! Então, quebra! Quebre, 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 quebre! Sobe, 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 sobe! Quebre, 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 quebre! Eu disse quebre, 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 quebre Quebre, 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 quebre Piga a quebradeira aqui Arrebenta com as cadeiras Ordinária swingueira Rasga esse papel aí A festa que não tem limite Quero ver você dançar comigo assim Então quebra! Então quebre, 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 quebre Quebre, quebre, quebre Quebre, 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 quebre Quebre, 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 quebre E vai, de ré vai pra trás E vem E vai, de ré vai pra trás E vem, e vem, e vem Quebre, quebre, quebre Quebre, quebre, quebre E vai, de ré vai pra trás E vem, de ré vai pra trás E vem, e vem, e vem E vem, quebre, quebre, quebre Rosapai, Rosapai Quebriga, 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 quebriga Rosapai, Rosapai Rosapai, Rosapai 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 Ouviste pai